Se eu não chamasse para conversar, você não conversaria comigo? Você sabe que eu sou... Você deixar eu ir embora? Não, você sabe que eu não sou... Não ia falar nada comigo? Você sabe que eu não sou disso. Você sabe muito bem que eu sou mulher de palavra, que eu vou até o final. Com certeza eu ia conversar com você. E eu vou lá fora? Não, porque eu ia ter tempo suficiente para conversar. Não vem me cobrar nada agora, porque eu ia conversar... Eu não estou te cobrando nada. Tá, Marcela, você gosta disso. Eu não estou te cobrando nada. Me deixa quieta, por favor. Me deixa quieta. Tá, me deixa quieta. Você acha que eu quero o seu mal? Eu também não quero o seu mal, Marcel. Mas você sabe que eu sou de conversar com as pessoas. Por que você veio me perguntar isso? Claro que eu ia conversar com você. Você sabe que quando eu tenho alguma coisa que não está bem no meu coração, eu vou conversar com as pessoas. Você sabe disso. Você vai chorar agora? Não, eu não vou chorar agora. Só porque não me deixa nervosa agora, nesse momento. Para mim é muito importante. Eu te respeito. Eu também te respeito, tá? Eu vou acreditar. Então tá. Eu gosto de você, sua boba. Eu sei. E você me abandonou também. Não, Marcelo. É porque eu sou karate duro. Entendeu? Eu estou morto, minha mulher. Estou morto. Eu também estou. Nessa. Para, por favor. Então, da próxima vez... Não, faça não. Quando perceber... No comecinho, me fale. Não me deixe agonizar. Mas eu precisava ter o meu tempo. Como você precisa do seu espaço, eu preciso do meu espaço, Marcelo. Então, você sabe. Espero que você tenha as pessoas que você precisa ali fora. Não, não fale isso. Eu espero que você tenha. Eu sou forte o suficiente, Marcelo. Se você conhecer um pouquinho mais de mim, você vai entender por quê. Espero que você tenha as pessoas que você merece ali fora. Que te tratem como você merece. Tá bom? Nada é perfeito. A gente já conversou sobre isso. Claro, claro. Tranquilo. Tranquilo. Ok. Dá licença. Fica à vontade. Fica à vontade. Você tá bem, cara? Tô, cara. Tô emotivo. Eu sou emotivo demais, então isso me atrapalha. Que seja feita a justiça. Para, Marcelo. Você que começou. Você não tá falando com a sua mãe. Ele começa e... Começou. É ele que começa. Ele começa. Vem pra cá. Fica aqui com a gente. Calma, gente. Gente, não tá entendendo mais nada. Senta aqui de pé na sua calça. Não tá entendendo porque tem pessoas maldosas, entendeu? E a gente tem que ter tempo pra descobrir isso. E eu não sou desse tipo. Vim falar de maldade? Falsa. Agora, moça... Não vale a pena. Acabei. Eu sei que não vale a pena, tá muito bem. Só porque hoje é um dia muito importante pra mim, que eu vou ver minha família e queria atacar o... Isso. Não deixa que ninguém tome. É. Olha só, até com quem ele tá arrumando confusão. Eu acabei de falar agora. Olha com quem? A pessoa que tá do lado dele o tempo inteiro. Então pronto, calma. Deixa, deixa. Ele inventa tudo pra fazer confusão, tá tudo. Inventa toda a história. Inventa, Gi. Deixa que o pessoal lá fora tá vendo tudo. Ah, não, Gisele, vai lá trocar. Por favor, para de trocar microfone também. Meu Deus. O Brasil tá vindo, Gi. Virgem Maria. O que que você vai fazer quando as pessoas descobriram que como é que você ganhava a vida lá aí, fora do Brasil? Marcelo, respeito, Marcelo. Respeito, você não banha palavras na minha boca. E fala que eu sou maldoso, você vai ouvir. Respeito, Marcelo. Você falou. Tá tudo muito tranquilo, você fica implicando. Por quê? Vem pra cá, vem. Deixa ele pra lá. Não vale a pena. Pediu pra ser maldoso? Me fez de bobo até agora. Sou bobo, não. Agora vai chorar. E vai um monte de puxar saco que voltou nele lá atrás. Eu quero até ver isso. Ah lá. Que gracinha, gente. Falta só ele se beijar ali agora. Vamos se beijar e se abraçar. Enlouqueceu, gente. Enlouqueceu. Meu Deus do céu. E eu quando tô nervosa. Não, se ele vier com uma faca, minha. Eu quando tô nervosa, eu tô risando. Não, se ele vier com uma faca, tá louco? Eu tô rindo de alegria, tô rindo de nervoso. Sumiu uma faca da cozinha já. Enlouqueceu, cara. Mas, gente, ela não tá entendendo. Afinha, fica assim. Não tá entendendo? É que sim. Afinha. Deixa eu só te falar uma coisa. Não tá entendendo que você tem que ser do lado dele. Entendeu? Você tem que aceitar tudo o que ele quiser. Quando você não aceita, você é falsa, você é descarada, você é isso, você é aquilo. Ele fica inventando coisas, dizendo, o que você fez isso? Não, 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 não. Entendeu? É uma pessoa maldosa. É isso que ele é. Uma pessoa maldosa. E eu precisei de tempo, sabe? Ele é uma pessoa boa. Ele tem bastante coisa boa. Mas, pô, é maldoso. Eu não consigo. Eu tenho, sabe, eu tenho meus princípios, não dá, meu coração, às vezes eu fico cabisbaixo, eu caminho triste, eu não... Sabe por quê? É muito pesado pra uma pessoa só, pra carregar aquilo ali. É muito pesado. O cotidiano aqui é difícil, entendeu? Pô, não deu. Você viu, eu acabei de falar ali na piscina. Mas, você sabe por que eu tava voltando a falar com ele? Mas isso não tem nada a ver. Pode falar, é uma pessoa boa pra conversar, não é isso. Não, escuta. Só que é uma pessoa maldosa. É uma pessoa que vê complicação de tudo. Escuta, escuta só um pouquinho. Nossa, ela tá gelada. É que muda de personalidade. Gente, é que ele veio me pedir perdão pelas coisas que ele errou, ele chorou. Que perdão, Natália? É mentira. É mentira. É mentira. Não tem perdão no coração. Ele só não tem nada contra você. Eu gosto de você. E disse várias coisas pra você. Diz que você é isso. Insinua coisas, entendeu? Foi o que ele falou pra mim ali na festa que você foi dormir. Diz que você lá na Europa, não sei o que. Olha, o que é isso? Respeito, gente. Respeito. Eu quero que ele me respeite. Se ele não me respeitar, meu filho, eu não tenho medo de homem nenhum. De homem nenhum. Eu não tenho. Não tem medo de nada. Ele não vai me bater. Mas eu não admito que ele não me respeite. Isso eu não admito. Não tenho medo de mentir. Deixa eu arrumar. Você tá muito certa. E eu acho assim que você já até aguentou demais. Eu já acabo de falar isso. Eu já acabei de falar com vocês. Não é que eu já aguentou demais. Você está de um tempo, você dá um espaço com a pessoa, você admira algumas coisas. E foi o que eu fiz no caso com ele. Foi o que eu fiz. No começo é um fim e tudo mais. Mas tem momentos que tem um limite. Que você se sente, sabe, ele fica sempre inventando história pra ter complicação. Dizer que você é o tipo de pessoa que quer só o que as pessoas têm, depois você joga fora quando você arranca. Nunca, gente. Não preciso disso. Eu nunca precisei. Você foi sugada. Não preciso disso. Sabe quando alguém surda sua energia? Vamos, gente. Daqui pra frente, você sabe, vai... Você vai ficar mais aliviada. Di, deixa eu ver. Olha pra mim. Fica do nosso lado. Não, tá muito bem. Não, gente. Não é necessário de sair dos lados. É o lado certo. Você é forte. Você sabe que é forte. Fica tranquila. Não, não. Deixa que se te abalhe... Porque ele quer que te abalhe isso na frente não. Deixa lá.